Não sei o que é pior, se é a saudade ou se é saber que nós dois não tem mais volta Eu te amei e ainda te amo, e te perder não tava nos meus planos Mas se mandar mensagem eu tô voltando, só pra resumir Eu tô sofrendo por você, tô bebendo de você Dando replay nas garrafas, remoendo a sua falta Eu tô sofrendo por você, tô bebendo de você Dando replay nas garrafas, remoendo a sua falta Dando replay de você Eu te amei e ainda te amo, e te perder não tava nos meus planos Mas se mandar mensagem eu tô voltando, só pra resumir Eu tô sofrendo por você, tô bebendo de você Dando replay nas garrafas, remoendo a sua falta Eu tô sofrendo por você, tô bebendo de você Dando replay nas garrafas, remoendo a sua falta Dando replay nas garrafas, remoendo a sua falta Dando replay de você Dando replay de você Dando replay de você Amém.